Em princípio, era-te verbum. Verbalizar o canal de verbos. Verbo haver. Presente do indicativo. Eu-ei, tu-ás, ele-á, nós-havemos, vós-haveis, eles-ão. Pretérito perfeito simples do indicativo. Eu-ouve, tu-ouveste, ele-ouve, nós-ouvemos, vós-ouveste. Houvestes, eles-ou-veram. Pretérito perfeito composto do indicativo. Eu-tenho-avido, tu-tens-avido, ele-tem-avido, nós-temos-avido, vós-tendes-avido, eles-têm-avido. Pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Eu-ou-vera, tu-ou-veras, ele-ou-vera, nós-ou-veramos, vós-ouvereis, eles-ou-veram. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Eu-tinha-avido, tu-tinhas-avido, ele-tinha-avido, nós-tínhamos-avido, vós-tinhas-avido, eles-tinham-avido. Pretérito mais que perfeito anterior do indicativo. Eu-tivera-avido, tu-tiveras-avido, ele-tivera-avido, nós-tivéramos-avido, vós-tivereis-avido, eles-tiveram-avido. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu-havia, tu-havias, ele-havia, nós-havíamos, vós-havies, eles-haviam. Futuro do presente simples do indicativo. Eu-ha-verei, tu-ha-verás, ele-ha-verá, nós-haveremos, vós-havereis, eles-ha-veram. Futuro do presente composto do indicativo. Eu-terei-avido, tu-terás-avido, ele-terá-avido, nós-teremos-avido, vós-tereis-avido, eles-terão-avido. Futuro do pretérito simples do indicativo. Eu-ha-veria, tu-ha-verias, ele-ha-veria, nós-ha-veríamos, vós-ha-veries, eles-ha-veriam. Futuro do pretérito composto do indicativo. Eu-teria-avido, tu-terias-avido, ele-teria-avido, nós-teríamos-avido, vós-teríeis-avido, eles-teriam-avido. Presente do subjuntivo. Que eu-ha-ja, que tu-ha-jas, que ele-ha-ja, que nós-ha-mos, que vós-ha-jais, que eles-ha-jam. Pretérito perfeito do subjuntivo. Que eu-tenha-avido, que tu-tenhas-avido, que ele-tenha-avido, que nós-tenhamos-avido, que vós-tenhais-avido, que eles-tenham-avido. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Se eu-tivesse-avido, se tu-tivesse-avido, se ele-tivesse-avido, se nós-tivéssemos-avido, se vós-tivésseis-avido, se eles-tivessem-avido. Futuro simples do subjuntivo. Quando eu-ou-ver, quando tu-ou-veres, quando ele-ou-ver, quando nós-ou-vermos, quando vós-ou-verdes, quando eles-ou-verem. Futuro composto do subjuntivo. Quando eu-tiver-avido, quando tu-tiveres-avido, quando ele-tiver-avido, quando nós-tivermos-avido, quando vós-tiverdes-avido, quando eles-tiverem-avido. Infinitivo pessoal. Eu-aver, tu-a-veres, ele-aver, nós-a-vermos, vós-a-verdes, eles-a-verem. Infinitivo pessoal pretérito. Eu-ter-avido, tu-teres-avido, ele-ter-avido, nós-termos-avido, vós-terdes-avido, eles-terem-avido. Imperativo afirmativo. A-tu, haja-você, hajamos-nós, a-vei-vós, hajam-vocês. Imperativo negativo. Não hajas-tu, não haja-você, não hajamos-nós, não hajais-vós, não hajam-vocês. O que é isso? O que é isso?